Se a casa eu avançar, por favor me siga, Jesus vai abençoar, toda a nossa família Fala galera, eu sou o Eito e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E deixa eu ler aqui o vídeo que me pediram pra fazer Francisco Carlos, quero ver um vídeo subindo uma ladeira com garupa Então o vídeo de hoje vai ser esse galera, como subir uma ladeira com garupa E pra isso eu tô com minha mãe aqui, fui levar ela aí pra resolver uns negócios E tô aproveitando e gravando esse vídeo pra vocês Então vamos lá né Pra você aí que tá pensando em levar garupa e além do mais subir ladeira com garupa Existem duas coisas que você já tem que saber Esse caminhão vai entrar ou vai ir? Existem duas coisas galera, que você tem que saber A primeira, você já tem que tá andando bem de moto, sozinho Não adianta você querer tá prendendo e querer subir a ladeira com garupa Entendeu? Você tem que ter noção Tem que ter o mínimo de noção aí pra isso, beleza? E a segunda coisa, você já tem que saber fazer uma embreagem na ladeira Porque não adianta nada você querer subir uma ladeira e não souber fazer minha embreagem E pra quem não sabe, eu já tenho esse vídeo no canal Eu ensinando a fazer minha embreagem na ladeira E se você não sabe e quer aprender, eu vou deixar o link desse vídeo eu ensinando Aí nos comentários, eu vou fixar esse link aí nos comentários Pra depois que acabar esse vídeo, vocês irem lá assistir, beleza? E eu vou aproveitar e pedir pra você que tá chegando agora no meu canal Agora vai Pra você que tá chegando no meu canal agora Se inscreva, ativa o sininho Que toda semana eu tô postando um vídeo novo aí, ó E se você quiser fazer sua sugestão de vídeo, fica à vontade também aí É só pedir Que assim que der eu vou tá fazendo Tá ligado? Então já tô perto aqui da ladeira O que que muda você subir uma ladeira com garupa? Tem um carro aqui atrás dando pressa O que que muda você subir uma ladeira com garupa? A moto vai tá mais pesada Pra você subir a ladeira Deixa esses carros passar aqui pra eu explicar melhor pra vocês A moto vai tá mais pesada pra você subir na ladeira E eu vou começar falando pela troca de marcha E por a moto tá mais pesada, galera Passe, meu filho Quase sobe meio fio ali, ó Por a moto tá mais pesada, você vai precisar esticar mais a marcha Pra poder trocar Quando você tiver com garupa Aqui, ó Vou demonstrar aqui, ó Acelerei, estiquei, ó Troquei Tá vendo? Você vai ter que esticar mais Porque senão corre o risco de a moto morrer Se você esticar menos Corre esse risco de a moto morrer E outra Mantenha a aceleração da moto Mantenha a aceleração Esticou Trocou Mantenha a aceleração Eu vou descer a ladeira aqui agora Aqui é chamado ilha, né? Esse contorno aqui É chamado de ilha Então mantém, galera A aceleração Pra moto não Correr esse risco de morrer A mesma coisa é descer na ladeira Eu já falei isso nos meus outros vídeos Não desce com a moto No neutro, não Como diz na banguela Não custa nada eu repetir Desce com a marcha engatada Pra não correr o risco Entendeu? Pela sua segurança E pela segurança da garupa também Então eu vou dar o retorno agora ali Que eu vou explicar a minha embreagem Ó, contorno aqui, ó Vamos lá, galera Pra... Pra parte da minha embreagem Eu acho que eu vou parar aqui mesmo Pra mostrar pra vocês, ó Pronto Vamos dizer que esse carro parou Aí eu paro aqui no meio da ladeira Pronto Parei aqui no meio da ladeira É... Aqui, ó Ó O meu feio traseiro Ele já tá até baixo Não tá nem aguentando direito, ó Então parou no meio da ladeira, galera Com garupa Aqui, ó Pra você que já sabe fazer minha embreagem O que é que acontece, ó Vocês vão ter que acelerar mais Por conta do peso Vocês vão ter que acelerar mais Pra moto poder sair, ó Vocês vem, solta o dianteiro Você já sabe o ponto da sua embreagem, ó Dá uma bombadinha, ó Ó Ó Tá vendo? Quanto mais peso Mais você vai ter que acelerar, ó Tá vendo? E uma coisa que eu digo na hora que vocês foram fazer minha embreagem Na ladeira com garupa Soltou a embreagem, ó Toma cuidado Pra não soltar A embreagem de vez Pra moto não dar grau Se você acelerar e soltar de vez A moto vai dar grau É o que eu tô falando pra vocês É o que eu tô falando pra vocês Ó Com garupa Tudo muda Então treinem sozinho Ah, ué Então eu não sei fazer minha embreagem Então não venha Com garupa na ladeira Não tá nem tendo movimento Mas se tivesse um carro aqui atrás Já tá dando pressa Então não suba a ladeira com garupa Se você não sai fazer minha embreagem E com o tempo você já vai dando uma bombadinha, ó Ó E fazendo tudo em conjunto E aí você já vai sair mais rápido Na ladeira Então é isso, galera Vocês A diferença de subir uma ladeira com garupa é isso Vocês vão esticar mais a marcha Vocês vão acelerar mais Ó o maluco ali Vocês vão acelerar mais na hora de fazer uma embreagem Pra moto não morrer E eu sei que uma das coisas aí Quando a gente tá começando a andar de moto Uma das primeiras coisas que a gente quer fazer é levar garupa Mas só que fique ciente aí Que com garupa tudo muda O equilíbrio muda O peso muda A troca de marcha muda A frenagem também, galera Muda porque você tem que fazer as coisas com antecedência Porque o freio não fica Porque o freio, galera Ele vai demorar pra responder Quando embalar a moto Eu falo isso por experiência própria, entendeu? Então antes de você querer levar garupa É exemplo de mim Eu só vim levar garupa quando eu tava bem de moto Depois de uns três meses aí Porque é arriscado Você tá aprendendo a andar de moto Você tá aprendendo os comandos da moto E querer levar garupa É... Teve uma situação que aconteceu comigo Mesmo eu já bem na moto Eu fui levar uma garupa E na hora de eu sair com a moto A pessoa se mexeu, galera Aí eu me desequilibrei Quase que eu caio Eu só não caí Eu só não caí Porque eu já tinha uma base, entendeu? Eu só não caí por causa disso Eu já sabia o que fazer Então é arriscado Você no início Querer levar garupa Aprende as coisas Aprende sozinho primeiro Pra depois você querer levar uma garupa Porque uma garupa Pode te derrubar É em uma dessas daí Que a garupa se mexe Você perde o equilíbrio E cai, galera E aqui você não tá andando de bicicleta, não Aqui já é moto Então você cair de moto Já é mais complicado Então não arrisquem isso Aprendam primeiro É uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos Tudo tem a sua etapa Faz as coisas na etapa Não queira pular a etapa Aprenda primeiro a andar de moto Pra depois você querer levar a garupa Ah, ué, mas eu já levo garupa E é isso e pronto Cada um com a sua Cada um com o seu jeito, né? O que eu tô fazendo aqui É só orientar Uma coisa aí que aconteceu comigo, entendeu? Mesmo eu já tendo prática Então é basicamente isso aí, galera Abri a sinaleira Se ficou alguma coisa aí Alguma dúvida Faz seu comentário Participa do vídeo Eu vou deixar meu Instagram aí também Pra vocês me seguirem Ficar mais por dentro do canal Beleza? Eu vou mandar um salve aqui pra galera Então galera Você que chegou até essa parte do vídeo Faz seu comentário assim, ó Suca Que é o apelido da minha mãe Quem vê esse comentário aí Não vai entender nada Só a gente aqui que vai entender Que quando ela era menor Ela gostava de um doce da zorra Então faz esse comentário aí, beleza? Aí eu vou saber também Quem é que assistiu até o final, né? Vou mandar um salve agora Um forte abraço aí pra você Que assistiu até essa parte do vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo da semana Valeu Fui